Fala galerinha do xadrez, tudo beleza? Mais um clássico aqui entre o campeão mundial Max Ewe e o jogador Efim Bogolibov. Bogolibov, um dos melhores jogadores do mundo na época, ele era um jogador autoconfiante, ele dizia quando estou de brancas, venço porque estou de brancas, quando estou de negras, venço porque sou o Bogolibov, né? E a gente vai ter então um duelo entre esses dois jogadores num torneio famoso, que foi o torneio de Budapeste de 1921, que só tinha jogador bom da Peste, né? Porque aqui, olha só, quem é que jogava aqui esse torneio? É mais um, outro dia o inscrito falou, é mais um desses torneios que quem não tem nome de abertura, o próprio nome dele não é nome de abertura, sofre bullying, né? Porque aqui, ó, Alekine, Grunfeld, o Tartakov, Max Ewe, Bogolibov, o Friedrich Samich, da variante Samich da Siciliana, e por aí vai, entre outros grandes jogadores, né? Um torneio e tanto, vamos dar uma olhada então nessa partida. Muito bem, galera, e um lembrete pra você que quer melhorar no jogo de xadrez é o combo de 10 cursos com o grande mestre André Diamante. Acesso vitalício pra você, 80 videoaulas envolvendo temas como abertura, meio jogo, cálculo, estratégia e tudo mais, tá bom? Então aproveita, é um conteúdo indispensável pra você que quer melhorar nos jogos online e também jogar torneios, tá bom? Muito bem, aqui a gente tem o Max Ewe abrindo a partida com o peão do rei e o Bogolibov vai jogar defesa francesa. Olha aí jogadores de francesa D4, D5 e aqui cavalo C3 desenvolvendo e protegendo o peão central. Cavalo em F6 foi jogado e eu nessa posição fiquei fã daquela menininha lá chinesa novinha prodígio lá que jogou o lance E5 nessa posição e vem com o dama G4, eu só tenho jogado isso daqui hoje em dia, é muito divertido jogar isso daqui que é realmente fantástico, o peão toma, cavalo F3 e por aí vai, sempre com uma pressão aqui em D6, sempre com uma pressão aqui em G7, umas partidas bem interessantes aí e que eu acabei fazendo um vídeo sobre essa partida e hoje em dia eu só jogo isso, né? Então eu adoro aqui quando jogam cavalo F6 pra eu poder jogar um E5 aqui, mas aqui a partida seguiu com o bispo G5 pelo Max Ewe e agora o bispo B4 foi jogado cravando aí o cavalo. E5 chegou de qualquer maneira e agora esse cavalo não pode sair daí, perdeu peça? Calma, não é bem assim, H6 ataca o bispo e aqui o bispo volta pra D2, né? Claro, também é possível capturar em F6 e por aí vai, trocam-se peças, né? Mas aqui a escolha do Max Ewe foi bispo D2 e depois de bispo por C3, então, temos aqui B por C3 e o cavalo ganha. Uma poderosa casa aqui no centro, cavalo E4 foi jogado. E aqui dama G4, é galera, pois é, né? Esse é um lance recorrente nessas aberturas do tipo francesa com variante do avanço, né? É temático esse ataque aqui em G7. É, a partida seguiu com G6 e agora H4 pelo Max Ewe. Indo pra cima aqui do rei, vamos ver, ameaçou um H5 aí. E o Efim Bogoliubov, claro, parte pro contra-jogo, abre linhas também na ala da dama, segue com C5. Bispo D3 foi jogado, cavalo por D2, rei por D2, recupera peça. E o Bogoliubov vem desenvolvendo peça, vem trazendo a galera pro ataque. Torre H3, galera. É ou não é assustador esse lance, né? Porque começa já a existir todo tipo de ataque. Ah, o sacrifício em G6 já começa a ficar uma possibilidade. Tá faltando peça pra poder sacrificar em G6. Nada melhor do que trazer uma torre pra ajudar nesse ataque. E agora o Bogoliubov vai fazer o que pra frear esse ataque, né? E ele segue aqui com o contra-jogo na coragem. Dama em A5 na coragem, ameaçando todo tipo de entrada aqui nessa casa central. E agora a partida seguiu aqui com Bispo por G6. O palco tá montado, a loucura vai correr por aqui, né? E agora existem algumas possibilidades aqui. O Efim Bogoliubov acaba jogando torre agora aqui em F8, né? Agora um lance que não dá pra jogar é peão por Bispo. Aqui as brancas ficam ganhas. Dama por G6, o rei escapa, dama F6 e por aí vai. Uma posição vencedora aqui pras brancas, né? Uma outra possibilidade aqui foi jogada o torre F8. Seria jogar o lance cavalo por D4, também aproveitando a cravada do peão. Também com uma continuação bastante rica e bastante interessante. Mas a partida seguiu com torre em F8. E agora nós temos aqui torre em F3. Que que é isso, hein? Aqui o Max Eui não tá perdendo tempo pra atacar. O Bogoliubov segue com C por D4. Pressão agora aqui em C3. E aqui o Max Eui segue imparável. Que partida é essa? Bispo por F7 agora. E o Bogoliubov não pode capturar esse Bispo por conta de Dama G8, cheque. E aqui vai ganhar a peça e vai ganhar a partida no ato. Por isso a partida seguiu com o rei D8 agora pelo Bogoliubov. E o Max Eui segue com Dama G7 atacando a torre. A posição é delicada aqui demais, né? E aqui a partida seguiu com o peão Tom. Esse lance só tem um problema, né? Que o Bogoliubov acabou jogando. Mas ele anula um pouco a atividade da Dama, né? O rei aqui acabou escapando pra D1. E a Dama não consegue mais atacar as brancas. Agora sobrou o ataque das brancas, né? Então esse aqui pode ser considerado um erro aqui do Bogoliubov. Talvez aqui um lance como Dama C5 protegendo a torre e mantendo a ameaça de tomar de Dama caso essa torre sair daqui seria melhor. Porque aqui, por exemplo, não dá pra jogar um lance como o Bispo G6 atacando aqui a torre por conta de torre e toma, torre e toma e uma entrada com um fortíssimo contra-jogo aqui pras negras com Dama por C3, né? Então nessa posição era importante não definir aqui essa fechar essa diagonal com o próprio peão, né? Mas vamos ver como segue. D por C3 nada é tão simples. Rei é 1, Dama B4 protege aqui a torre. Mas agora sobrou o ataque do Bogoliubov. Ele consegue jogar o lance Bispo G6 porque agora não tem mais problema aqui. Torre por F3, cavalo por F3 que é como vai seguir na partida. As brancas ficam bem e o rei tá seguro, né? Então o ponto todo é esse. Vamos ver como segue. Torre por F3, cavalo por F3, Dama F4. O Bogoliubov fica agora, enfim, com possibilidades aqui. Controla a casa de F8. O cavalo tem que ficar agora dando a casa de D2. Bora jogar isso daqui. Torre D1 foi jogado, segura a casa de D2. E Torre B8 foi jogada agora pelo Bogoliubov. Dama em F6. Aqui exclama duas, galera. Aqui exclama duas. Esse lance do Max Ewey é muito bonito, né? Porque o cidadão olha pra essa posição. Ele olha pra essa posição. E o que ele pensa pra fazer esse lance aqui, o Max Ewey, né? Ele pensa nos peões passados que ele vai criar. Ele quer criar uma maioria de peões, galera. Esse é o pensamento vencedor, né? Não aqui. Não tem mais um ataque aqui que possa dar checkmate e tudo mais. Esse ataque já acabou. Então, aqui que vem a genialidade. Porque aqui a gente fica meio reexposto. Sei lá. Eu vou tentar trazer mais peça pra atacar esse rei. Eu vou subir a torre. Eu vou fazer... Seria bom também. Mas a genialidade do Max Ewey tá em simplificar pra um final aqui vantajoso. Vamos ver, então. Dama em F6 foi jogado. Dama toma, pion toma. E agora a coisa toda é a seguinte. As peças não estão desenvolvidas. E o rei tem uma barreira aqui que ele não consegue atravessar. Olha que bacana. A partida seguiu com o Bispo D7. E agora G4 com velocidade. O Max Ewey vem avançando esses peões. Rei C7. Olha quantos tempos as pretas tiveram que gastar pra poder trazer as peças pro jogo. E agora G5 chegou do Max Ewey de qualquer maneira. Torre H8. Nós temos aqui o Bispo. Volta pra casa de D3. Peão toma, peão toma. E aqui E5. O Bagulio Bob tenta agora um contra-jogo aqui no centro. Mas o Max Ewey não está se importando com isso agora. Os peões passados e conectados valem ouro. G6 disparando. E aqui Bispo E6 foi jogado. O Garfo era possível. G7 estaria chegando de qualquer maneira. Seria possível jogar dessa forma. Mas é impossível parar esses peões. E aqui as brancas têm uma posição vencedora. Mesmo que se sacrifique aqui o Bispo e controle a promoção contra o G1. Ainda assim as brancas têm uma posição muito melhor aqui. Por conta do Rei cortado. Um peão aqui na sétima. Que tudo bem, vai ser capturado. Mas ainda assim as brancas têm uma peça a mais. E uma posição bem melhor, né? Por isso a partida seguiu aqui com o Bispo em E6. O Bagulio Bob tenta controlar o avanço dos peões. Cavalo G5 foi jogado de qualquer maneira. Notem que o cheque aqui em H1 não faz nada. Pelo contrário, só tira mais uma proteção aqui das casas de promoção. Por isso o cavalo D4 foi jogado pelo Bagulio Bob. De forma a proteger o Bispo aqui em E6. E aqui então o Max Eui vai para mais um lance espetacular aqui. Muitos lances são bons. Até mesmo F4 dá para jogar. F7 também deve ser bom aqui nessa posição. Até mesmo trocar esse Bispo que é um bom defensor. Também é um bom lance. Mas o Max Eui vai para uma ideia diferente aqui. Ele joga o cavalo em H7. Vamos ver a ideia dele. A partida seguiu com o cavalo em F3, cheque em E2. E agora E4. Parece que o Bagulio Bob vai conseguindo um contra-jogo. No entanto, o Max Eui segue com esses peões imparáveis. F7 foi jogado. Cavalo D4 com cheque em E3. E aqui cavalo F5, cheque foi jogado. Trazendo o cavalo de volta para tentar segurar os peões aqui. Mas agora realmente vai ficar difícil. Aqui uma possibilidade talvez mais resistente fosse sacrificar mesmo aqui. Jogar um Bispo por F7 e depois um cavalo E6 para parar a promoção do peão. E aqui uma possível continuação mostraria que apesar das pretas terem uma peça menos. Elas teriam alguns peões a mais aqui. Conseguiriam trocar alguns peões. E quem sabe um final como esse. As pretas podem tentar manter a torre e lutar aqui por algum empate. Ainda criaria bastante resistência. Não fica muito claro se as brancas conseguiriam forçar uma vitória num final como esse. Então seria ainda uma possibilidade. Mas aqui cavalo F5, cheque foi jogado. E agora o rei entra aqui. O rei vai entrando aqui. Incrível esse rei. A partida seguiu com o cavalo em E7. E agora G7, galera. E aqui o Max Eui tem essa configuração dos dois peões passados e conectados. Isso daqui vale ouro. Vale mais do que dinheiro. A partida seguiu com o torre por H7. E agora o Max Eui segue promovendo aqui para a dama. E tudo bem que o cavalo tem um duplo aqui. Mas não adianta nada porque ele tira uma dama e a outra... E surge uma dama de volta. Ressuscita... Aqui coisas milagrosas acontecendo. Por isso a partida seguiu com o torre H4, cheque. Mas depois de simplesmente rei E5. Mais uma vez não se incomandando aqui com o duplo. E fim, Bogolio Bob. É o fim, Bogolio Bob. Abandona aqui a partida. É o fim aqui para o Bogolio Bob. Aqui não adianta nada dar esse cheque. Além de tudo, está caindo o bispo. E depois de capturar a dama, ela volta para o tabuleiro. Uma dama insistente aqui. Volta para o tabuleiro. E a gente tem uma posição aqui completamente vencedora. Para as brancas, o cheque mate virá em poucos lances. Uma partida espetacular, histórica aqui entre o Max, eu e o fim, Bogolio Bob. E a gente tem aqui... Teria, teríamos, teremos talvez o relatório aqui do chess.com. Pronto, galera. Chegou aqui, teve uma instabilidade no servidor. 89,7% de precisão para o Max. Eu e 78,6%. A gente vê que o Max dominou a partida toda. E teve lance brilhante, lance bispo por F7. Foi bonito mesmo, né? Bonito aqui a partida. Mas é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado aqui dessa partida e do vídeo. A gente segue mostrando partidas sempre clássicas aqui no canal. Muito obrigado pela sua audiência, além das contemporâneas. Um grande abraço para todos vocês. E até a próxima. Valeu!